Um 360, doutora? O que eu vou fazer? Eu quero imagem da praia, bota imagem da praia aqui pra mim. Tá chovendo no litoral, tem matinhos aí? Vamos mudar um pouco, vamos aliviar um pouco o assunto aqui? A história, gente do céu, ó, tá chovendo, doutora Márcia, matinhos. O assunto aliviou o clima não, né? Tava todo mundo esperando um tempo bom pro feriado, né? Quem pretende descer, nesse momento, nesse momento, pelo menos, tá chovendo, tá? Tá chovendo, mas a temperatura é 24 graus. Tem Morretes? Mostra Morretes pra mim, se tiver, Val, por gentileza. Morretes também tá aqui, ó, Morretes também. Já melhorou, né, de manhã? Já melhorou um pouquinho, mas tá molhado o asfalto aqui, doutor Márcia. Mas já melhorou o aspecto. É, mas o asfalto dá pra ver aqui, ó, no nosso telão dá pra ver que o asfalto tá molhado, tá? Lá em Morretes vai tá, ó, vai tá, não, está, o nosso Rudinei, né? A gente vai dar um pulo até lá, essa cidade que é um dos pontos turísticos mais visitados do nosso litoral, pra saber das expectativas dos comerciantes e moradores, né, com a liberação aí da 277. Será que vai melhorar? Porque o pessoal tava reclamando muito do movimento, do movimento lá no litoral, nos restaurantes, principalmente por causa das estradas. O Rudinei vai trazer as informações, mas pelo jeito ele entrou no embalo ali. O que que o pessoal tá cantando e tocando aí, ô Rudinei? Já, São Goulart, boa tarde mais uma vez. E a gente volta aqui no Balão Geral ao som dessa dupla, aliás, desse casal de franceses que estão aqui em Morretes a passeio, né? Estão passeando pelo Brasil, estão fazendo um tour aqui com essa van, enfim, estão passando por várias localidades, estados aqui da América Latina. E é ao som dessa música francesa que eu não entendo absolutamente nada, peço perdão até a nossa audiência. Queria muito aprender a falar francês, mas não tenho essa capacidade nesse momento, pelo menos, mas ainda vou aprender. E ao fundo aqui, o rio Nundiaquara, que embeleza aí essa nossa entrada ao vivo no Balanço Geral. Nesta quinta-feira, chuvosa, como você já adiantou, aí no Balanço Geral, o litoral chovendo bastante. Porém, eu queria, antes de qualquer coisa, deixa eu agradecer aqui ao casal. Obrigado a vocês aqui, né, aos franceses aqui, esse casal que tá concentradíssimo, compenetradíssimo ali, tocando a música. Mas, porém, eu queria mesmo... Aliás, calma aí, antes de eu falar, então, qual a nossa pauta de hoje... Ô Jasson, eu sei que você é um cara muito musical, né? Então, o que você achou do som aí da dupla, né? O que você achou do som desses franceses aqui em redes? Bota o microfone lá, Rodinei, deixa eu ouvir um pouquinho da música. Deixa eu ver. Eu tenho que fazer o biquinho, ensinar o Rodinei, fazer o biquinho, falar assim, gulhar. Deixa eu ouvir um pouquinho da música. Devagarzinho. Vou pedir, então, aqui pra eles. Eles falam um pouco de espanhol, então... Mas uma, uma, uma música. Uma mais. Uma mais, ok? Você é portuíol, então, falar, viu? Eu vou falar pro francês, uma mais. É bom, né? Meu portuíol enrola um pouco, né? Engana um pouco, né, Jasson? Vamos ver. Oh, lullaby of Berlin, that's what I always hear when you say. Never in my world land could there be ways to be real, in a way how I feel. Have you ever heard two turtle doves? Feeling cool when they love? That's the kind of magic a music we'll make with our lips when we kiss. And there's a way we'll be on the love. Dá uns parabéns aí pra turma, dá uns parabéns aí pra turma. Sensacional, palmas aí pra dupla de francês que tá viajando pelo Brasil, passando pela nossa cidade de Morrete, sensacional. Muito bom, muito afinada a dupla, sensacional. Parabéns a vocês. Tá bom, depois a gente volta com a música. Pode seguir com a informação pra nós aí, Rudinei, vai lá. Tá bom, vamos lá então, né, deixa eu agradecer aqui ao casal. Deixa eu riscar o meu francês então. É. Merci. Avec plaisir. Deixa eu, não, eu preciso ouvir isso, John. Merci. Avec plaisir. Eu acho que ele falou muito obrigado também. Obrigado, viu, gente? Um abraço pra vocês, boa viagem. Bom, agora vamos voltar pra nossa pauta, né, depois desse momento musical maravilhoso, por sinal, aqui no Balan Geral, viu, Jackson? Porque a gente tá aqui numa das praças mais movimentadas, mais conhecidas aqui, bem no centro, no coração de Morretes, justamente pra falar com os turistas, porque desde o final do ano passado, nessa temporada, acabou sendo afetada por esses problemas na rodovia, que a gente já vem mostrando ao longo das semanas, dos meses, hoje no Balan Geral, nós já mostramos inclusive o movimento ali, o tempo que nós gastamos pra sair da capital paranaense, fazer esse trajeto na BR-277, até chegar aqui na cidade de Morretes. Hoje, pelo menos pelo horário que nós saímos da capital, nós levamos aí aproximadamente uma hora e quarenta aí pra poder chegar aqui na cidade de Morretes. Não pegamos muito trânsito ali no quilômetro quarenta e dois, onde tá tendo aquela interrupção. Também no quilômetro trinta e três, pegamos ali aproximadamente dois quilômetros ali de fila e lentidão. Mas lógico que a gente vem acompanhando essa novela desde o ano passado. Junto com a gente agora, ao vivo no Balan Geral, a Cristiane, que é presidente da Associação Comercial aqui de Morretes. Cristiane, aliás, boa tarde já. Obrigado aí pela sua presença, pela sua colaboração. Bem-vinda ao Balan Geral. Boa tarde a todos, né? Com essa chuvinha hoje, esperando esse final de semana abençoado. Mas amém por isso. Bom, eu acho que o primeiro passo aqui, né, Jasson, é a gente trazer um panorama da situação do turismo e do comércio aqui da região, mas numa visão de quem tá do outro lado do balcão, né? Ou seja, do comerciante, do empresário. E a Cristiane tá aqui justamente representando essas pessoas, esses trabalhadores aqui da região. Bom, se você pudesse fazer um balanço, fazer um panorama, né? Desde outubro do ano passado, novembro, dezembro, passando essa temporada, o que você pode trazer pra gente de balanço desse período? Bom, nós tivemos aí muitas coisas que aconteceram que, infelizmente, né, agravaram muito a questão do comércio geral, o comércio turístico e geral. Nós tivemos enchente, consequentemente, antes da enchente nós já tínhamos o problema da BR, né? A BR já estava comprometida, isso em outubro, foi dia 14 de outubro. Então, nós estamos indo pra seis meses e até agora nós não tivemos um posicionamento real, né? Dizem que vai terminar em tal dia, em tal dia, em tal dia. Mas essa finalização nós não temos uma realidade ainda, né? Então, infelizmente, pra nós, que estamos do outro lado do balcão, como você falou, é muito agravante, porque a gente vê muitas e muitas empresas fechando por N situações. Bom, agora a gente tem essa notícia positiva em relação à liberação, pelo menos ali do quilômetro 42, que hoje vai voltar a ter, então, as quatro faixas funcionando, duas pra descer, duas pra subir. Isso tende a melhorar o fluxo ali na região. Então, isso traz uma expectativa positiva pros comerciantes, ou seja, as pessoas que estão em Curitiba, região metropolitana, até em todo o estado do Paraná, tendem a ver isso com bons olhos e visitar mais o Paraná. Vocês têm uma expectativa melhor em relação ao movimento, pelo menos já nesse abril, que tem pelo menos três feriados prolongados, né? Então, nós já estamos esperando ansiosos por esse final de semana, né? Que a abertura seria pra esse final de semana, esse feriado, que começa amanhã. Então, nós esperamos realmente em Deus que isso realmente aconteça, porque nós temos duas faixas ali que estão interditadas na BR, né? E isso realmente tem agravado grandemente a descida do pessoal. A gente vê as pessoas reclamando, muitas pessoas reclamando do tempo pra descer ou do tempo pra subir. Pessoas que ficaram horas e horas na fila esperando esse tempo. E isso, consequente, traz prejuízos pro comércio. Então, nós estamos esperando em Deus realmente que isso, agora essa semana, já esteja com as linhas abertas pra gente poder voltar a ter um pensamento positivo em relação ao nosso turismo normal. A expectativa, então, pelo menos nesse mês de abril, lógico, a temporada já passou, o verão já foi, mas agora abriu com três feriados prolongados, a tendência é ter um movimento maior, né? Isso tende a colaborar com os comerciantes aqui. Sim, sim. Nós dependemos do turismo, né? O turismo é a nossa chave. Morretes e todo o litoral, na verdade. Não é só Morretes. Morretes, Antonina, todo o litoral. Nós tivemos muitas situações que na Graciosa também foram, né? Teve toda uma dificuldade. Mas agora a Graciosa estando liberada, antes ela tinha fechamento às seis da tarde, se não me engano. Agora não mais, tá direto. Então, isso já ajuda também. Isso contribui. Contribui bastante, né? Vamos fazer o seguinte, Cristiano, eu quero chamar você, porque até mesmo quem tá em Curitiba nesse momento, acompanhando o Balanço Geral, vou mostrar um pouco mais aqui essa praça que nós estamos, viu, Jasson? Pra quem tá acompanhando a gente, né? Quem costuma vir, frequentar, visitar a cidade de Morretes, essa aqui é a famosa e bem conhecida Rua das Flores. Geralmente, no final de semana, isso aqui fica bastante cheio, bastante lotado. Turistas, moradores aqui da região. O rio Nundiaquara, ele é muito visitado, tem muitos esportes que são praticados aqui. Um rio maravilhoso, muito bonito, limpo. Aqui no centro da cidade, isso é um convite à parte pra todos virem. E claro, a gente sabe que a galera que mora aqui, né? Principalmente os caissaras, né? A galera que chamada de caissara, pessoal que é natural aqui da região, visita. Aliás, não somente usa pra banho, mas também pra prática de esporte. Então, vamos fazer o seguinte, vamos convidar quem tá acompanhando o Balangelo também pra visitar a cidade, né? Então, eu quero deixar a nossa cidade, a nossa cidade está pronta pra receber vocês. Ela tá de braços abertos, né? Muita gente nos pergunta por causa da enchente, a enchente já passou, gente. Nós estamos sempre preparados pra esses eventos que acontecem. Já foi, nós estamos com as portas abertas pra receber vocês. Nós temos um tratamento de qualidade pro cliente que vem, né? Pro turista que vem. E outra coisa, aproveitando, eu quero lembrar vocês que final do mês de abril, dia 28, começa a tão esperada festa-feira, tá? Então, a festa-feira, ela vai do final de abril até dia 7 de maio, se eu não me engano. É uma festa muito, muito linda. E vocês estão convidados a vir nos prestigiar. Perfeito. Cristiano, obrigado pela sua participação aqui. Então, tá aí o convite, logicamente, que tem reflexo, mas a tendência aí, né, Jássio? E a gente espera e tem essa expectativa de melhora daqui pra frente. Muito bem, Rudinei. Daqui a pouco a gente volta, o Rudinei vai conversar com os turistas que estão comendo lá um barriado em Morretes. Aliás, eu quero também dar os parabéns aqui pra Antonina, né? Já foi aprovado no Senado, inclusive, né? O projeto de lei que transforma Antonina na capital nacional da banana. Agora o projeto segue pra Câmara, né? A gente tá torcendo pra que tudo isso seja aprovado, pra que Antonina, que fica ali ao lado de Morretes, também seja ainda mais, né, turística. Isso, com certeza, vai despertar ainda mais a curiosidade pra essas duas cidades do nosso litoral. Tá bom.